Auditores fiscais do trabalho de todo o país estão no Rio de Janeiro participando do 34º Enafite. O encontro nacional tem como tema trabalho digno e seguro, compromisso da Auditoria Fiscal. A abertura do evento no Clube Monte Líbano na noite de domingo reuniu várias autoridades da área trabalhista, como o Ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, que destacou a atuação do Auditor Fiscal na proteção dos trabalhadores. O Auditor Fiscal do Trabalho é importantíssimo, principalmente para oferecer para a sociedade brasileira um ambiente com condições dignas para o exercício da atividade laboral. O Auditor Fiscal do Trabalho está nos recantos desse país, levando dignidade para o trabalhador. O presidente do SINITE, Carlos Silva, diz o que a categoria pode esperar desses três dias de evento, que tem 32 palestrantes distribuídos em 16 atividades técnicas. Os colegas enafitianos podem esperar três dias de grandes e profundas discussões de temas contemporâneos e que estão hoje afligindo toda a sociedade brasileira. Nós vamos aqui discutir temas relacionados à ocorrência de acidentes de trabalho, relacionados à terceirização, relacionado à promoção do trabalho digno e seguro. Estamos com uma expectativa elevada para que saiamos daqui engrandecidos no propósito do ENAFIT, de todos os ENAFITs, que é de pautar a sociedade brasileira com temas relevantes para todo o mundo do trabalho. Valeu! ENAFITs 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 Legenda Adriana Zanotto